Tem horários especiais para idosos. Vamos ouvir então. Pois não, Camila, diga. Informativo Delta Supermercados. Devido à pandemia do coronavírus, o Delta Supermercados fez algumas mudanças nos horários e também no limite de pessoas em cada loja. Então, como dito, alguns horários mudaram das lojas do Delta Supermercados e também temos os horários especiais para idosos, que é das 7h30 às 8h30 da manhã. Isso mesmo, das 7h30 às 8h30 da manhã. E também o limite de pessoas em cada loja. Para mais informações, acessem o site ou entrem nas redes sociais do Delta Supermercados e fiquem atentos às mudanças. Está aí o Delta Supermercados, informativo da Camila, então, com horários preferenciados aí, horários destinados aos idosos, tá bom? Grande ação do Delta, a gente aqui contribuindo também. Justamente, aqui todos eles, né, com o mesmo horário aqui na cidade de Piracicaba, de segunda a sábado, das 7h30 às 21h, né? Claro, também os domingos, 7h30 às 21h. E horário especial dos idosos, das 7h30 às 8h30, tá? Só em Porto Feliz, que muda um pouquinho lá em Porto Feliz. Lembrando que o Delta também está cuidando de toda a parte de higienização, né, Neto? Na entrada tem álcool ali para você higienizar os carrinhos, as mãos também, display em vários pontos do supermercado, display com álcool em gel aí. Eles também estão fazendo o revezamento da parte administrativa também, enfim. A rede, o supermercado continua trabalhando, claro, mas com todas as restrições aí, as determinações do Ministério da Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho